E aí, tá de bobeira? Eu tô tranquilo. Tem camisinha? Tu acha que a camisinha tá no carro? Você espera só um minuto. Roubaram meu carro. Roubaram o meu carro. Com as camisinhas dentro! Você tem uma camisinha? Camisinha! Você tem uma camisinha? Camisinha! Bebê, eu tenho camisinha! Mentira! Ai, tá certo? Tem que se proteger mesmo, viu? Agora você vai querer um beijo em troca, né? O que que tá acontecendo? Fica tranquila que eu não tenho preconceito. Pode ir. Que isso? Tá doido, menino? Ah, bebeu água de chuca? Foi? Não, e me devolve essa camisinha. Ficou isso horroroso. Vaza, filho! Tem aqueles ali que tão brigando, ó lá. Tem esses ali que têm tido? Tepo de Roma? Tem eles que têm não cunha. Tem eles que têm não cunha. Ai, é? Tepo de Roma com as camisinhas. Ai, é? Mentira, tá falando sério. Ah, tô mesmo, não tenho mais não. Perdi no meio do bloco. Vamos lá, câmera foi.